Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12,29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Cara, quando eu conheci o Denilson, rapidinho, né? Boa, 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 boa. Conheci o Denilson assim, ó, teve um... Quando eu comecei a jogar, eu subi no São Paulo, eu subi no São Paulo, subi muito bem, não sei o quê. E aí, fui num jogo com o Luiz Fabiano, um jogo da Unicef, amigos do Zidane contra amigos do Ronaldo, 2002. Porra, esse jogo tem resenha, hein? Na Suíça, fui nesse jogo. Aí o Luiz Fabiano... Foi o Jalminha nesse jogo? Foi, o Jalminha também. Eu conheci o Jalminha lá. Quem joga pra caralho aqui sou eu e você. É isso, foi esse que ele falou, é. Exatamente nesse dia. Crack mesmo aí você. E aí o que aconteceu? Eu tinha acabado de subir pro profissional no São Paulo, tava jogando, o Luiz Fabiano não falava inglês e tal. E eu tinha o inglês básico da escola. E ele falou, cara, vamos comigo nesse jogo? Eu falei, vamos. Você paga passagem, paga tudo. Ele falou, não, isso é tranquilo, então vamos. Ele falou, então. Aí fui com ele pra esse jogo. Chegamos lá nesse... Com o Luiz Fabiano. Aí chegamos no... Calma aí. Deixa eu voltar aqui um pouco. Por que que nós entramos nessa história? Vamos, The News. The News. Ah, The News. Mas calma. Ah, tá. Aí, vou contar essa história rapidinho. Aí chegamos lá na Suíça, o caramba. Aí que eu conheci. Aí conheci o Ronaldo, conheci o Roberto Carlos, o Djalminha. Aí tava o Becker. Pô, essa história foi sinistra. Acabou o jogo. Eu não joguei, não. Sim. Não joguei, porque, pô. Aí tava o Robinho e o Diego e tudo. Tava estourando naquela época, 2002. É o Zidane. Foi transmitido esse jogo. Foi. Foi televisionado. Foi televisionado. Aí o que aconteceu? Acabou o jogo, voltamos pro hotel. Aí chegou no hotel. Aquela confusão no hall do hotel, não sei o quê. Resenha, né? Resenha. Vamos subir, se trocar. Vamos subir, trocar e pista. Aí demorou. Suíça. Porra, Suíça. Geral, mas tá estourando. Porra, aí eu tô aqui, né? Aí gira, Surik. A hora que eu entrei no elevador, pulou o elevador cheio. Falei, caralho. Aí eu entrei no elevador, que eu fechou a porta do elevador e tava no elevador. O que eu fiz assim, né? Era Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo, Becker e Djalminha. O PIB do Brasil. Misericórdia. A hora que eu vi, eu até falei, se puder abrir a porta. Com a vergonha, eu não tinha nem onde me... Não tinha nem onde me esconder. Aí subi, tranquilo. É... Aí, por causa disso, conheci essa galera. Aí teve o lançamento do site do Roberto Carlos no Brasil, em São Paulo. Aí por isso que eu contei essa história. Porque aí que eu conheci todos esses caras. E aí, cara, até hoje tenho amizade com a maioria deles. Aí o que aconteceu. É... Fora os gringos, que eu não sou amigo, né? Mas os do Brasil, que são fenômenos desde sempre. Eu os conheci aí. Aí... Fui no site do Roberto Carlos. Cheguei lá no site. Já tinham falado pro DNC. Você lhe conta também. Tinham falado pra ele, ó... Subiu um cara no São Paulo aí, um lateral. O irmão dele falou, tá jogando muito, não sei o quê. Aí os caras, os jogadores, alguns jogadores falaram... Subiu, mas é uma perna do caramba. Até joga bem. Mas é uma mala. Porra, não sei o quê. Aí o Denis falou, ah, então ela é mala. Vamos ver o que é mais mala. Aí chegou no site. E eu tô lá, já tinha... Cheguei lá. Conheci o Júlio Batista, que jogava comigo e tal. Acho que o Júlio já tinha ido pro real, inclusive. Cumprimentei os caras, tudo. Aí tô lá no meu cantinho. Aí chegou ele. Chegou ele, aquele jeitão dele, né? Uma perna do caramba. Aí ele chegou pra cumprimentar todo mundo. Cumprimentou todo mundo abraçando. Se eu quero que ele for me comentar, ele deu a mão assim, ó. E aí? Beleza? E saiu. Ih, pernudo, hein? Porra. E eu, porra... Impressão totalmente ruim, que a galera tinha a meu respeito de perna, não sei o quê. É um estilo que talvez seja diferente, mas não é de perna. Não é de... Não é de confiança, pá. Não é de marra, enfim. Mas tu não acha do jeito de jogar, pá. Pode ser do jeito de jogar, aquela passada, entendeu? É isso. Negrete, negrete, negrete. Entendeu? Porra, mas é um moleque. Dá um tapa aqui, ó. Dá um tapa e pum. Mas é moleque. Comprou com veneno, né? Comprou com veneno. Moleque, aquela passada, os caras falam, é a mala do caramba, não sei o quê. Aí ele ficou com essa imagem de mala. Aí ele foi lá... Vou gachar ele. Vou gachar ele. É? E aí? Tudo bem? Não sei o quê? É, tchau. Aí, beleza. Porra, fiquei com a raiva dele esse dia. Nunca mais... Falei, cara, esse cara morreu pra mim. Ninguém falou, vó é maior. O nome dele é Denise de Oliveira, vó. Bota ele aí. Bota ele aí. Apaga nas pernas dele. Bota na vela. O que aconteceu? Passou um tempo... Passou um tempo, esse cara machucou lá na Europa. Vim tratar no São Paulo. Eu tava no São Paulo, então ele fazia o tratamento lá do São... Porra, aí a gente conheceu na fisioterapia, não sei o quê. Aí saía, pô, vamos no pagode, vamos não sei o quê, não sei o quê lá. Pum, aí fechamos. Aí virou meu irmão. Aí virou meu irmão. Mas, ó, rolou ali um semi-trabalhinho aí pra... Rolou um semi-trabalho com mel. Com mel pra ele ficar mais doce. O Denilson, mano. O Denilson, ele contando essa resenha dele, quando ele tá no Betis super bem, aí lá liga, né? Aí começa a resenha de Zidane, resenha de Ronaldo. Ele fala, pô, os caras são chicano, né, irmão? Aí ele fala que chega na casa lá, nas festas, na casa dos caras do Real, mas ele... Bom, cada bombom, amigo, só bombonzão. Eu nunca vi uma festa encher tão rápido, amigo. Filha do Zezé, não pode saber, não. A gente fica agachando com a mulher dele. Filha do Zezé, não pode saber, não, irmão. Os bombom lá, irmão, que é isso? Não é bombom, ninguém. Fala baixo. O Denilson é um figurado. O Denilson é um maluco e... Essa galera dos anos 90... Eu acho que o Denilson foi muito injustiçado, sabe? Droga pra caralho. Droga pra caralho, duas cidades de Copa do Mundo, campeão do mundo. E a galera fala assim... Você deve ter ouvido isso. Porém, quando o Robinho surgiu... Ih, passou um tempinho. Olha, cuidado pra não ser um Denilson piorando no meu irmão. Se o cara for um Denilson... Estourado. Porra. Tá maluco. Exatamente. Mas que é brasileiro, né? É, tem essa porra, né? É uma papagaiada. É um absurdo. Mas se o Messi fosse brasileiro, ele ia ser Deus. É. Deus. É. É uma loucura. Tu já conheceu ele, irmão? Aliás, se o Messi fosse brasileiro, ele ia ser mais um. É. É. Ia ser mais um. Ia depender ali nesse mundo. E se o Neymar fosse argentino, ele ia ser Deus, entendeu? Esse período que o Messi ficou na Argentina sem ganhar... Que lá na Argentina já chegou a ter um ponto. Que os caras... Aqui, hoje, não é aqui. Que é maior. É maior. Aqui ele ia tomar tanta porrada... É o jogador de Barcelona. Lembra o Rivaldo? É, exato. O jogador de Barcelona, chega aqui e não joga nada. Ia tomar tanta porrada quanto o Neymar. Rivaldo. 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 Rivaldo.